Música Observe, Jesus disse em São João 10 Minhas ovelhas conhecem minha voz Uma voz, logicamente, é a sua palavra Quando ele está falando Minhas ovelhas conhecem a minha voz Minha voz tem sido provada a elas como verdadeira Tem sido vindicada que é a minha voz Agora observe, elas não estão sujeitas a seguir qualquer outra voz Eles não o farão Minhas ovelhas conhecem a minha voz E um estranho elas não seguirão Em outras palavras, elas não entenderão uma voz teológica Que esteja ensinando contrariamente a palavra As ovelhas não entendem isso Não mais que uma águia, na noite passada Podia entender o cacarejar da galinha Eles não entendem isto Porque ela era uma águia E essa é a mesma coisa com um genuíno nascido de novo Filho de Deus Eles só compreendem as coisas que são de Deus Simplesmente como um bebê Tome um pequeno bebê E deixe que ele nasça E deixe-o uma vez recostar-se ao seio de sua mãe Mamar dela o leite morno Apoiar sua pequena cabeça sobre seu seio Ainda que ele tenha umas poucas horas de vida Em um dia ou dois de aí O leite de sua mãe E o leite de uma mãe estranha Em um dia ou dois a partir disso Tire-o de sua mãe E transfira-o para o seio de uma mãe estranha Ele irá chutar com seus pequenos pés para cima no ar E gritar Esta não é sua mãe Está vendo? Ele já tem tido algo a respeito Porque ele é uma parte de sua mãe A natureza ainda tem lhe provido Uma maneira de conhecer sua própria mamãe E se a natureza tem provido uma maneira Para um bebê conhecer sua mãe Da qual ele nasceu Quanto mais tem aquele Um filho de Deus O qual é nascido do Espírito de Deus Ele conhece sua mamãe Ele conhece porque foi nascido da palavra E ele compreende a palavra Coloque-o em um lugar estranho Ele seguramente estará fora de Fora de lugar Sairá de lá tão logo quanto possa Porque ele tem Ele não se estriba Alguém diz Agora Espere querido Esta é sua mamãe Agora Esta não é sua mamãe Porque ele tem um meio de saber Que ele é parte desta mãe Essa é sua mãe Ninguém mais poderá tomar seu lugar Ele conhece sua própria mãe Observe como isto é verdade Como isto é realmente assim Deus tem feito cada coisa Segundo sua espécie E um cristão nascido de novo Do céu Ele é uma parte desta palavra Correto? Uma outra mamãe Ele não seguirá Ele é uma parte da palavra Ele permanece com a palavra Se a trombeta der um sonido incerto Quem poderá se preparar para a batalha? Disse Paulo Ele conhece o sonido da palavra Observe como é isto A mão predestinada de Deus Seguindo-os ao longe Ele sabe que ele foi ordenado Ele estava na verdade do Evangelho Ele soube que ele nasceu pelo Espírito de Deus Ele sabe que o Espírito de Deus Não pode negar a palavra de Deus Assim, portanto Um estranho ele não seguirá 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 Seguirá